Miguel Falabella apareceu em público com os dois filhos afetivos, de 25 e 26 anos, na estreia de Ani, o musical, na noite desta segunda-feira, 3, em São Paulo. Em maio, o ator revelou à revista Crescer que cuidou dos meninos, filhos de uma amiga próxima, desde os 5 anos de idade.Eles são filhos de uma amiga próxima, que veio para o Rio, aluguei um apartamento para ela e eles ao lado do meu e assumi essa criação, não de uma forma legalizada, mas foi uma responsabilidade minha, de dizer eu assumo e vou criá-los. Eles vivem na minha casa, mais do que na dela. Para encarnar o personagem Oliver da Dior Books, Falabella mudou o visual e ficou careca.